...prensa para divulgar o workshop para lavanderias que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade a reunião ganhou força pela intenção de mostrar a importância do setor na região. Você não pode falar em lavouros, você se fala em confecção e vice-versa. Então o evento é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza do porto desses dois setores extremamente importantes para essa comunidade regional. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderias no agresso, 89 somente em Calaú. Não!